Fiz uma sequência boa de jogos. Fiz o primeiro gol como profissional, vinha da sequência de jogos muito boa. Acabei passando uma fase sem marcar também e acabei indo para o time reserva. Procurei trabalhar bastante para quando aparecer essa oportunidade, aproveitar da melhor maneira. Fui muito feliz com esse gol no Morubi. É diferente porque eu nunca tinha feito gol no Morubi, nem na base. Para mim foi uma sensação diferente. Sempre é bom comemorar com a torcida, deixar os torcedores felizes, estar por perto e mostrar o carinho que ele tem dado para nós e devolver esse carinho para eles. Na base eu tinha essas características de bater tirando do goleiro e eu tenho treinado muito. Fui muito feliz no chute. Para mim jogar no Maracanã vai ser uma sensação muito grande, né? Por ser um estádio que recebeu várias finais da Copa do Mundo, da Copa América. E eu espero fazer um gol também no Maracanã, né? Ajudar o São Paulo a conquistar essa vitória aí e dar sequência no campeonato. Pra que beleza, tor…… Vai, pare! Vai, pare! Boa! Vai, ali raro! O que é que é isso? . 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